Fala galera, beleza? Aqui é o Martin trazendo mais um vídeo de Minecraft e nesse vídeo galera estou no mundo criativo que eu vou mostrar para vocês como fazer os novos escudos da versão 1.9 então eu separei aqui alguns materiais que serão necessários, lã, qualquer cor, qualquer tábua e ferro para fazer o escudo vocês vão precisar colocar a lã, a tábua e a barra de ferro isso vai parecer white shield, no caso é o escudo branco, o nome dos itens dos escudos ainda não estão traduzidos então vai ficar white shield caso queira fazer de outra cor é só colocar uma lã de cor diferente, a tábua tanto faz galera, não vai mudar em nada laranja, escudo laranja, com qualquer cor deixa eu pegar aqui outra tábua, tanto faz a tábua galera, botei outra tábua para ver que todas funcionam também e assim vai galera, vocês podem fazer escudo de cada cor, com cada lã diferente também a ordem aqui galera, tanto faz a ordem que vocês usarem podem craftar de ambos os jeitos deixa eu começar aqui então vocês podem ver que cada lã, cada cor de lã faz um escudo e o escudo ele pode ser colocado, deixa eu passar aqui para game mod 0 e o escudo pode ser colocado na segunda mão utilizado para defender eu vou pegar aqui uma, eu deveria estar no game mod 1 de novo vou pegar aqui uma espada, voltar para game mod 0 eu vou segurar aqui a espada e vai ficar dessa forma galera vocês vão bater com a mão direita e defender com a mão esquerda quando o escudo está na mão da espada quem defende é o que está na mão da espada o outro acaba não tendo função bom galera, então era isso que eu queria mostrar para vocês obrigado por assistir aqui esse vídeo dê aquele gostei para ajudar em divulgação e até mais fiquem bem fui!